Olá, e hoje o nosso tema é a questão dos benefícios físicos para quem estuda. Vestibular chegando, o aluno precisa se preparar também fisicamente. E para esse tema eu trago aqui o professor José Paulo Moraes, ele que é coordenador do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, José Paulo, é sempre um prazer conversar com você. Oi, Malu, muito obrigado. O prazer é todo meu em estar com vocês mais uma vez. José Paulo, eu estava vendo aqui o seu currículo, achei tão interessante. Você é mestre em ciências do movimento humano. Eu achei essa expressão tão bonita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Claro, eu, quando fui buscar o mestrado, eu queria relacionar sempre trabalhando com crianças e também olhar para esse movimento humano, no que essas relações contribuem com a criança. E aí olhamos especificamente para o detalhe do sistema imunológico em crianças obesas que praticavam exercício físico. E o resultado foi muito interessante. A gente percebe uma resposta imunológica muito melhor para aquelas crianças que, mesmo no quadro de obesidade ou de sobrepeso, que realizam atividades físicas. Por vezes, o aluno fica assim, não lembra muito da questão dos benefícios físicos, né? O que isso pode ocasionar? Então, assim, essa nossa conversa é para lembrar desse assunto, né, José Paulo? Malu, a gente, quando está focado num objetivo, às vezes a gente esquece de olhar o entorno, né? E é inegável a preocupação do estudo, do conhecimento, né, de estar ali atento a detalhes, às vezes, em questões que normalmente estão ligadas ao vestibular, isso é fato. Mas se você tem, juntamente com isso, né, simultaneamente com isso, preparado um esquema de estudo, mas também de uma rotina de atividades físicas, os benefícios são enormes, né? A gente precisa lembrar dessa... de que há atividade física. E eu estou falando de coisas simples, Malu, não estou falando de nada exagerado ou de ritmos de treinos para quem vai disputar maratona, nada disso. Coisas simples, que podem contribuir com uma série de coisas, como concentração, maior resistência física, né, e aí resistência física para quê? Se você pensar em provas, em simulados, em vestibulares, quanto tempo se fica numa mesa, né? Nessa concentração, nesse sono que vai ser melhor e mais reparador para quem faz atividade física, entre tantas outras coisas. Então, sim, é importantíssimo a gente pensar na atividade física, juntamente com esse momento especial... sempre, para toda a vida, mas especialmente nesse momento da preparação do vestibular. Agora você falou, assim... Eu comecei a pensar na questão da concentração, porque tudo isso não adianta nada estudar, estudar, estudar... se você não tiver concentração na hora da prova, né, Rússia Paulo? A gente pode estar extremamente preparado, quem nunca, né, Malu? Que estava preparado para algo e na hora travou, na hora estava tão tenso, tão nervoso, que esqueceu coisas que já sabia e que já estava preparado. Então, como trazer essa concentração? A atividade física, regular, equilibrada, te traz um relaxamento do corpo. Relaxamento não aquele que atrapalha a concentração, pelo contrário. O que te traz um preparo adequado para estar tranquilo, numa respiração adequada, né? Naquela noite de sono reparador que eu falei, para quem está gastando as calorias, né, durante a atividade física. Então, quanto mais relaxado, no sentido de tranquilo, porque a musculatura está funcionando, a circulação sanguínea, né, a pressão arterial também está adequada, tudo isso contribui muito com esse momento da concentração. Você vai ter um contexto ali, né, físico preparado para esse momento. Porque é uma época que, para o candidato, para o aluno, de um modo geral, ele fica... a ansiedade está na ordem do dia, né? Quer dizer, ele já... mesmo que ele seja uma pessoa extremamente calma e tudo mais, mas fica por dentro, ele fica muito nervoso. E é normal que isso aconteça, né? Você falou, não dá para negar. Agora, é assim, é o que a gente está falando aqui, é a questão dos benefícios físicos, né? O quanto que ele fazendo alguns exercícios, se cuidando, olhando para esse lado também, de nós humanos, né? O quanto que isso pode levar a um desempenho melhor, né, professor? Claro. Malu, deixa eu até falar de outras coisas relacionadas, né? A gente está falando aqui exercício físico, exercício físico, mas vamos deixar isso um pouco mais claro para o candidato e para todo mundo, né? Para todo mundo que pensa em ter uma qualidade de vida. Tem um estudo de Stanford de 2022 que fala do benefício da caminhada para a criatividade. Olha que interessante. O caminhar, e a gente está falando de uma caminhada simples, não está falando de ritmo acelerado, vigoroso, nada disso. Uma caminhada simples, em média de duas horas e meia por semana, ou seja, nada muito exagerado, né? Traz, pode trazer uma criatividade maior para o ser humano, né? Então, já envolve aí a concentração e trazendo essa questão da criatividade. Então, veja, o teste foi feito com pessoas sentadas e com pessoas caminhando. E aí, em vários cenários, né? Sentada, olhando para um ambiente agradável, né? A natureza, para quem estava sentado. Para quem estava caminhando, podia ser em qualquer cenário. Caminhando na natureza ou caminhando numa esteira, num ambiente fechado. Em todos esses cenários de teste, Malu, quando ele estava caminhando, a criatividade... Aí, os testes, teria que olhar a metodologia do trabalho, né? Do artigo, mas sempre a criatividade de quem estava andando era muito maior. Então, uma caminhada é uma coisa extremamente simples. Para quem tem uma esteira em casa, resolvido. Para quem não tem e tem a possibilidade de caminhar num ambiente, claro, seguro, tranquilo, pode trazer... A gente está falando aqui de uma pesquisa que falou da criatividade. Mas, a caminhada, em outros estudos, mostra a melhora de marcadores de colesterol, de triacilgliceróis, da pressão arterial. Em alguns casos, melhorando quadros, assim, mais exagerados até de câncer. Então, assim, vale muito a pena pensar numa caminhada, né? A gente fala daqui a pouco também de alongamento, mas de uma caminhada. que é extremamente simples, o quanto isso pode ajudar, pode contribuir. Só um detalhe desse estudo, né? Steve Jobs, falecido cofundador da Apple, e Mark Zuckerberg, são conhecidos por reuniões caminhando e não sentados, né? Trazendo de seus colaboradores a criatividade para uma série de coisas. Nossa! Que interessante, professor! Porque, assim, eu estou me lembrando que eu tenho uma amiga que ela fala, mas, assim, ao telefone, mas o tempo todo, para lá e para cá, ela não para. E ela é uma menina extremamente criativa. Olha que interessante! E comprova esse estudo. Na prática, eu vejo isso no dia a dia mesmo. Que interessante, professor! Agora, eu queria entender, quando você fala dessa caminhada, né? Você fala, vamos pegar um exemplo, vamos supor, do Colégio Objetivo da Avenida Paulista, né? Ele pode caminhar na Paulista, ou ele tem que caminhar numa praia, ou ele tem que caminhar numa rua mais tranquila, de movimento. Fala um pouquinho dessa caminhada. Tudo bem, quem tem esteira em casa, no prédio, é maravilhoso, né? Mas, assim, ou até da esteira também. Eu queria que você desse detalhes dessa caminhada, José Paulo. Malu, quando, assim, cada um tem um estilo, cada um tem gostos diferentes, né? Então, assim, eu já caminhei em situações diferentes. Então, caminhar na Paulista, num dia de semana, realmente é agitado, né? Mas, você caminhando, você tem acesso a muitas informações, né? Tem gente, tem pessoas que eu conheço, que desenvolveram o conhecimento, ou a fluência em línguas, ouvindo podcasts, caminhando. No trânsito, elas não conseguiam. Mas, caminhando, elas conseguiam assimilar muito mais. Claro que caminhar na Avenida Paulista, no domingo, vai ser mais prazeroso, porque você tem tudo fechado, né? Você tem ali uma pluralidade de situações muito bacana, muito agradável, fica mais fácil. Agora, mesmo que você caminhe na Paulista, se você estiver com fone de ouvido, claro, com atenção em tudo, né? Malu, no trânsito, enfim, tudo que você precisa estar atento, também traz essa possibilidade. Quem está em casa, dentro de casa, num ambiente lá com uma esteira, vai estar mais protegido de som, de buzina, de preocupação com a segurança, e pode ali também, mesmo que não tenha essa visualização de um ambiente da natureza, mas pode, vendo alguma reportagem, ou assistindo, ouvindo alguma coisa que esteja relacionada com o conhecimento, ou com uma parte do que ele está estudando para o vestibular, também vai facilitar. Agora, o que é o ambiente ideal? É você caminhar num parque, é você estar olhando para a natureza, com o barulho dos pássaros, vai ficar mais agradável. Mas aí depende da situação e da possibilidade de cada um. E quanto que a pessoa deve caminhar, professor? Sabe o que eu digo para as pessoas, Malu? Caminhe o quanto você puder. Cada um tem a sua rotina de trabalho, no caso dos alunos que estão se preparando para o vestibular. Tem, além das aulas que eles assistem, a rotina de estudos depois desse cursinho, ou dessa terceira série do ensino médio. Cada um tem uma rotina, mas encaixe e entenda a importância dessa caminhada, ou desse alongamento, ou, e aí alguns alunos, ou alguns candidatos, também praticam esportes, jogam basquete, ou jogam voleibol, ou jogam beat tênis, mantenham essa rotina, mesmo nesse momento de vestibular. O quanto, o quanto você puder. Se você puder caminhar 15 minutos por dia, vai ter benefícios. Ah, mas e se eu caminhar 40? Vai ter mais, né? Agora, também depende, se você não está fazendo nada, você vai começar com 15, você não vai começar com 40, né? É muito relativo, Malu. Vale a pena começar, sentir, né? Porque aí também tem algumas pessoas que caminham um pouco mais e sentem joelhos. Calma, vamos devagar, mas faça, faça o seu exercício. Ô, Zé Paulo, quando você... Vamos imaginar um aluno, um candidato dentro da sala de aula. Então, ele foi lá, entrou às sete da manhã, até o meio-dia, lá estudando. Aí ele saiu, o que seria um exercício, um alongamento, para a mão, né? O que ele deve fazer? Vamos pensar nesse aluno que está em sala de aula. Quando ele sai, o que ele pode fazer? Malu, eu vou falar até antes dele entrar, né? Eu sei que os alunos entram cedo, a maioria dos alunos entra cedo, né? Para fazer a sua aula, ou, enfim. Se conseguir, e se puder encaixar isso, né? Na sua manhã, fazer um alongamento antes. Um alongamento simples. Algo para membros inferiores, né? Então, uma flexão de joelho, né? Alguma coisa para tornozelo. Depois, subindo, você pode fazer algo, né? Para o seu quadril. Alguma coisa para, né? Essas articulações de ombro, de cotovelo, de punho, e também de pescoço. Um alongamento de 10 minutos, 15 minutos, antes de entrar nessa aula, já vai melhorar a circulação, né? Em todo o seu corpo, e já vai facilitar também na concentração. Nesse período todo, se tem intervalo, não pegue, não pegue não, cada um faz o que quer, mas, assim, uma dica, dê o intervalo, não vá olhar o celular e as mensagens que você tem. Levante, e vá comer a sua fruta, vá comer o seu lanche, andando, caminhando um pouquinho, levantando, né? Estendendo o seu corpo, volte para a tua aula. E quando terminar, aí você está levantando, e vai, né? Eu prefiro, Malu, pensar nesse alongamento antes. O depois, você levanta, e aí já está praticamente na hora do almoço, você vai caminhar, você vai preparar outras coisas, mas o alongamento, quando eu descobri o alongamento, mudou a minha vida, e eu não estou exagerando. Coisas simples, que facilitam muito, né? Nessa, como é que eu posso chamar, nesse conhecimento do seu corpo, né? O quanto facilita o preparo do seu dia com um alongamento de 10 minutos. E, às vezes, são atitudes simples, que, assim, não precisa, assim, um grande esforço, um grande tempo. É uma questão de incorporar ao hábito da gente, né? Zé Paulo, você sabe que, assim, ontem eu cheguei em casa, um dia corrido, sem parar e tal, e aí, antes de deitar, eu, deitar para dormir, eu deitei no chão um pouquinho, dei uma esticada, uma esticada, aquilo. Zé Paulo, foi algo tão assim, né? aqui para lombar e puxei o joelho e tudo, e fui, fui, fui tirando a maquiagem e tal, eu senti que aquilo, eu tive um ganho muito grande, mesmo num dia cheio de atividades, você pode dedicar até para dar uma despressurizada, quando você despressuriza, né? Alongando, porque isso, hoje, eu estou muito melhor, entendeu? Então, eu acho que, assim, é uma questão de atitude e hábitos que a gente pode incorporar esses hábitos no nosso dia a dia, né, Zé Paulo? Malu, eu vou entrar numa seara aqui que não é específica minha, você falou do sono, né? E eu vou falar, então, do que relaciona um pouquinho antes, e esse assunto que você entrou é sensacional. Quando você, na hora de dormir, naquele momento antes de dormir, consegue fazer um mini alongamento baseado nisso que você falou, né? Estender um pouco o seu corpo, né? Estender ali joelho, quadril, ombro, mexer um pouquinho e dar aquela relaxada para preparar o seu sono, é, muda completamente a noite de sono que você vai ter. Ela é muito mais reparadora. Algumas pesquisas mostram, e essas mais recentes, né? Porque a gente vai falar aqui de smartphones, telas, tablets, enfim. Normalmente, a maioria da população tem, antes de dormir, olhado, mídias sociais, redes sociais, as últimas mensagens que estão chegando no WhatsApp antes de dormir, né? Assim como outros assistem, e aí eu não estou falando dos candidatos, tá? Alguns que ficam assistindo séries de ação, de, agitadas, antes de dormir. Isso muda, né? A noite que você vai ter. E, claro, cada ser humano é um ser humano, cada fisiologia é uma, mas na média, quando a gente fala de pesquisa, a gente está trazendo média. Os benefícios de preparar a sua noite de sono com um alongamento pequeno, né? Com uma concentração ou com uma música mais leve, contribui demais. Então, obrigado, inclusive, pelo teu comentário, pela minha experiência de ontem, que é muito rica para ter um sono melhor, inclusive com alongamentos pré-sono. Agora, você falou das telas, aí me chamou, assim, a tensão é da gente pensar sobre isso. Você falou, é o tempo todo, ali, né? Eu fico imaginando esses dedinhos, a gente precisa olhar para eles, porque é o tempo todo, ou, assim, ou olhando, porque, assim, acho que gasta muito o olho, porque você fica ali o tempo todo olhando para aquela tela, seja do computador, seja do celular. O que a gente pode fazer do ponto de vista físico, do ponto de vista do corpo? O que a gente pode fazer com a visão e com a mão, os dedos? O que a gente faz? usar menos. Ah, vai, professor. A gente fica muito tempo na tela do smartphone e não só na tela, porque não tem algo segurando a tela, é você quem segura. Então, se você perceber a tensão que você cria nessa região aqui, no braço, tem pessoas que estão dizendo que estão com dor na mão, dependendo da posição em que seguram o smartphone. Isso é fato, Malu, é exagerado dizer não use o smartphone, não existe isso na atualidade. A nossa vida, hoje, tem muita coisa dentro de um smartphone, dentro da sua comunicação, do seu estudo, de uma série de coisas. Mas, tem momentos que são importantes da gente, na hora da sua alimentação, por exemplo, deixe o smartphone de lado e vai almoçar. Não precisa ficar olhando e rodando o seu Instagram para ver o que está acontecendo. Desliga um pouco na hora em que você pode. Agora, vamos lá, então, eu uso e não tem jeito. Tenho que usar o dia inteiro. Então, o alongamento ajuda, a atividade física contribui, porque você tem maior flexibilidade no seu corpo, você tem menos tensão na região, das suas costas, do seu ombro, isso fatalmente vai facilitar. Agora, eu sempre digo, você fala que a vida é treino, então, assim, toda vez que você, por exemplo, a pessoa não escreve, mas se ela treinar, ela vai escrever. Ela não tem o hábito de ler, mas se ela tiver o treino, ela vai. Eu não sei bordar, eu não sei compor música, eu posso não ser um exímio, mas eu posso treinar. Então, assim, eu sempre gosto muito dessa frase, que a vida é treino, é treino para tudo. Não precisa começar com grandes performances e tudo mais, mas, assim, acho que a nossa conversa, o sentido da nossa conversa hoje, né, Zé Paulo, é olhar para a consciência da importância que tem o exercício físico na nossa rotina, né, Zé Paulo? Malu, eu digo para os meus alunos de sexto a nono ano uma coisa que eu, e eu gosto sempre de falar isso, né, que eu ouvi o Falco dizendo uma vez, que é o nosso coordenador também de educação física, se você não levar o seu corpinho para passear, um dia ele não vai querer levar você. A atividade física, o exercício, o movimento, ele precisa acontecer sempre na nossa vida, né, a gente, quanto menos a gente movimenta, mais a gente vai ficando, né, travado. então se você, eu olho os alunos no primeiro dia de aula, claro que tem alguns alunos que mantiveram o seu nível de correria, de brincadeira, mas a maioria, não, estava parado durante as férias. E aí nesses primeiros dias de aula, eu falo, percebam o quanto vocês ficaram cansados, mas eu volto nesse assunto dois meses depois. Terminou o primeiro bimestre, eu falo, veja, lembra que vocês não aguentavam correr dez minutos nessa atividade, que é uma brincadeira, que é um jogo simples, e agora vocês estão muito mais ativos. Quando você, Malu, fala de que a vida é treino, para tudo, para tudo, se você incorporar isso na sua vida, como você mesma disse antes, todos os dias você escova os dentes, todos os dias você se alimenta, incorpora algo que pode começar muito simples, como uma caminhada, de repente até o teu cursinho, até o teu colégio, até o teu trabalho, né, ah não, mas ali não dá porque é longe, tá bom, então uma caminhada na hora do almoço, ah não dá, então uma caminhada no sábado, né, em algum momento uma caminhada, um alongamento que demanda dez minutos na hora que você acorda ou na hora que você vai dormir, coloque isso na tua rotina, e você vai perceber que você chega as tuas mãos num alongamento de flexão de quadril até para baixo do joelho na sua canela, um mês depois você está quase chegando essa mão no pé, o que mostra que o teu corpo está se adaptando ao treino, está melhorando, está aumentando, né, então a vida é treino mesmo, Malu, seja lá para o que for, né, a gente pode preparar a nossa vida e cuidar dela, com o exercício físico vai ficar muito mais fácil, bom, sou da área para falar isso, né. Zé Paulo, eu queria puxar também para o outro lado, por exemplo, e quem já tem esse hábito, né, quem já faz aí a sua atividade física, um beat dance, joga futebol, essa coisa toda, vôlei, né, o que for, mas o que você define como um bom condicionamento físico? Bom, para quem já faz, já está acostumado a essas práticas, já tem um conhecimento maior do seu corpo, né, quando exagera ou passa um pouco mais do tempo que então ele joga lá por uma hora, passa desse tempo sente um pouco mais, um pouquinho do joelho, um pouquinho de ombro, né, fala hoje eu exagerei, né, então já, ou quando não faz naquela semana percebe o quanto o corpo está pedindo aquela atividade. O condicionamento ele vai se mostrando para cada um, Malu, não dá para definir o que é um bom condicionamento físico, mas eu vou tentar dizer algo aqui para, para, delimitar isso. Um bom condicionamento físico é quando a gente acorda de manhã e está motivado, né, eu estou tirando aqui as questões emocionais, tá, está motivado fisicamente ou está inteiro fisicamente para fazer as suas atividades do dia, né, não está com dor, não está cansado porque não teve um sono reparador ou adequado, né, e dá conta de tudo aquilo que precisa fazer. esse é o condicionamento físico ideal. Quando você começa a sentir dor, quando você começa a sentir incômodo, quando você começa a perceber que, nossa, mas eu ainda tenho mais meio dia pela frente, né, precisa cuidar de algumas coisas para ter esse condicionamento físico adequado. agora eu fiquei com dúvida. A dor, então você faz lá um exercício e no outro dia você sente dores. Até quanto não toma remédio, nada, nada, porque você está ali sabendo que aquilo é resultado do exercício que você fez no dia anterior. Até onde a gente deve aguentar e quando que isso vai passar? Quando eu falo de atividade física, eu sou um pouco radical para isso. Como eu digo radical? Tem gente que fala assim, agora eu vou começar um sistema de treinos. Vai para a academia, não avisa o personal ou o professor que está em uma sala de musculação e faz tudo que vem na cabeça. No dia seguinte não consegue andar. Dois dias, então, está pior. As células tentando refazer o músculo que danificou. Não é para isso, né, Malu? A gente tem que fazer coisas tranquilas que sim, vão mexer plasticamente com as células, com o corpo, mas que precisam ser tranquilas. Então, vai devagar. Se for começar alguma coisa, começa devagar e vai sentindo. Se você sentiu dor, controla. Veja, isso foi demais para mim, então eu vou diminuir um pouco. Às vezes a ânsia de... Começo de ano é muito assim, né? Dia 2 de janeiro todo mundo fala que vai começar academia, que vai caminhar, que vai fazer uma maratona. Não. Vai devagar. Vai num processo tranquilo. Para exatamente não sentir dor, para não sentir desconforto, precisa ser adequado. Quando eu falo radical é vá devagar e sinta o seu corpo. E aqui a gente está falando de adultos, praticamente, né? Se a gente pensar em candidatos de vestibular, é crianças que cresceram e agora já conhecem minimamente o seu corpo. Então, vá devagar. Claro, exagerou, tem dor, se precisa tomar uma medicação, se informa, vá buscar quem conhece e se cuida, mas busque não chegar nisso. Agora, nós falamos de concentração, vamos falar dos benefícios mesmo. De que benefícios a gente pode falar? Quem pratica isso tudo que nós estamos falando aqui durante essa nossa conversa, professor? Que benefícios? Em que área do cérebro? O que vai levar para a vida do aluno e das pessoas de um modo geral? Bom, vamos lá. A gente sempre ouviu dizer que corpo são, mente são, né? Quando a fisiologia do nosso corpo está bem, a gente consegue ter, vamos falar um pouquinho fisiologicamente, ter uma irrigação sanguínea no cérebro adequada de um corpo que é normalmente ativo. A gente consegue ativar áreas de concentração, de memória, de preparo para esses conteúdos que já estão lá armazenados, né? A gente não entrou no detalhe específico, Malu, mas uma prova de vestibular demora quanto? Quatro, cinco horas? O aluno pode, ali, ele vai estar sentado, ali ele não pode levantar, ali é uma regra dos vestibulares. Quanto mais o teu corpo estiver fortalecido com aquelas caminhadas, com aqueles exercícios, mais tempo ele suporta ali sentado, né? Então isso também vai facilitar para que ele não tenha cãibra, para que ele não tenha dor, para que ele... Tudo isso vai estar... Os benefícios são exatamente esses, né? De ter ali uma concentração, um preparo, uma adequação para aquele momento, fisiologicamente falando, né? Mas também emocionalmente, porque ele sabe ou já testou em alguns outros momentos que aquilo vai trazer a facilidade física para aquela prova. Ele não vai sentir dor, ele não vai sentir incômodo, né? Para fazer aquele momento. Então, que benefícios? Esses benefícios. O de ter a certeza de que você está preparado, né? De que você... E quando eu falo preparado, eu já estou excluindo a parte do estudo, porque esse está intrínseco aqui, todo mundo está se preparando com os conteúdos que vão cair nesse vestibular. Estou falando apenas dessa outra parte que a gente esquece. O quanto eu estou preparado fisicamente e com essa parte cerebral de me concentrar para aquele conteúdo que eu já sei ou que eu já treino. José Paulo, você sabe que eu também pensei, assim, eu sempre vejo, por exemplo, você está... A minha posição agora aqui, quando eu vi, eu já estava assim, entendeu? Então, assim, a gente vai se acostumando porque você se empolga. Às vezes, por exemplo, você está num carro de aplicativo, você está ali, às vezes você fica... Eu já me peguei, assim, sabe, assim, claro que vai ficar doendo isso aqui, entendeu? Sabe, assim, então, às vezes a gente acostuma e às vezes... Ah, vai ficando, vai se encolhendo, tudo isso, assim, tudo bem, um pouquinho, às vezes também não vamos ficar ali, né, o tempo todo ereta, não é isso. Mas, às vezes, a gente se habitua àquele movimento, a gente fica e depois as dores, elas vão se avolumando no corpo e a gente não percebe. Eu estou imaginando mesmo o aluno, né, uma perna que cruza, o jeito de ficar, a postura, tudo isso, eu acho que acaba influenciando, mexendo, alterando a biologia do nosso corpo. Não, Zé Paulo? Malu, a gente está falando aqui para candidatos de vestibular pensar num monte de outras coisas, além da prova, além do foco principal que é passar no vestibular, entrar numa universidade, enfim. Mas, sim, tente, além do seu foco principal de atenção, preparar o que está no... Prepara, não. Se atentar ao que está no seu entorno. Malu, se a gente parar para pensar na hora que a gente faz a nossa refeição, presta atenção nisso, ou quem está nos assistindo, presta atenção nisso. Você está lá comendo? Preste atenção. Você fala, nossa, eu estou... Melhora a sua postura para estudar. Na hora de se alimentar, também tem gente que faz a flexão do joelho e traz o pé para cima da cadeira, trazendo dores depois para o nervo ciático. Tenta lembrar dessas coisas para ficar, para se ajustar, para se arrumar. Se você lembrar disso, as coisas vão fluindo. Então, sim, vamos lá. Fazer atividade física, cuidar desse momento de preparação do sono, da sua postura em determinados momentos. Não é tão difícil assim, mesmo para quem está focado no vestibular. Vamos tentar cuidar do nosso corpo. E, às vezes, por exemplo, eles falam assim, não sei, a panturrilha aqui diz que é o segundo cérebro, já ouvi dizer isso. E, às vezes, você faz um pequeno exercício de subir e descer, uma coisa muito simples. Quando você conversa com alguém, recebe um recado, qualquer coisa assim, esse movimento, ele faz uma diferença e é o que me chama a atenção. É que, assim, não precisa ser, assim, uma hora fazendo isso. Alguns movimentos para você conseguir incorporar o movimento na vida da gente, né, Zé Paulo? Perfeito, Malu. Lembra que a gente falou da hora do intervalo da aula ou do cursinho ou da terceira série, né, do ensino médio? Tem aquele intervalinho, vai comer a sua fruta e se movimenta um pouco, sai daquele estático que você está por tanto tempo na cadeira, levanta e vai se movimentar. Isso já facilita nessa circulação sanguínea, nesse movimento, nesse olhar para outras coisas, sem dúvida. Você faz pequenos movimentos de panturrilha, você faz pequenos movimentos de ombro, de braço, já muda, né, já fica mais flexível, fica diferente daquele estático e daquele travado que você está o tempo todo. Aqui, ó, às vezes isso, né, isso aqui dá um ganho, né, às vezes você está ali, porque tudo isso dói, isso aí que no final do dia você está ali esgotado, né, então... Tem empresas, Malu, tem empresas, tem a ginástica laboral, né, são pequenos movimentos durante o seu dia para não ficar, para não ter LER, lesões de esforço repetitivo, é isso, são pequenos movimentos para a gente ajustar e melhorar o nosso corpo. Olha, Zé Paulo, foi uma conversa super agradável, a gente trouxe o assunto para o nosso dia a dia, trouxe para o candidato aos vestibulares, né, então, acho que, assim, são assuntos, temas, itens, que a gente pode levar para uma reflexão para gerar a consciência e a gente aplicar isso no nosso dia a dia, né, professor? eu quero agradecer muito a sua partilha, os seus conhecimentos, né, o seu trabalho do dia a dia, trazer aqui para o nosso universo e que possa beneficiar, essa nossa conversa possa beneficiar as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, Zé Paulo, e uma, as suas considerações finais. Malu, eu que agradeço o convite, eu adoro falar sobre essas coisas, né, isso é o que eu trabalho no dia a dia, inclusive com os alunos que ainda não estão nessa fase de vestibular, né, que estão um pouquinho atrás disso. É um prazer falar desses assuntos. E para o vestibulando ou para o candidato, cuidem do corpo, sem exageros, pelo contrário, com coisas simples que vão trazer benefícios maravilhosos para esse momento tão importante da vida de vocês. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, eu.